Olá, gente! O seu problema é falta de água? É falta de infraestrutura? Pelo amor de Deus! Isso não é mais problema. Brevemente, o programa Maninhos de Tefé estará aí, no seu bairro, atendendo a sua necessidade. Eu sou a repórter Pamela Souza. E então, conta pra gente qual a situação aí no seu bairro.